Música Volta Jesus para o teu povo e venha buscar a tua noiva Levar-nos para um lugar novo, pois sei o seu povo é o que mais deseja Pois neste mundo de dor, nós não queremos mais aqui viver A grande falta de amor faz desfalecer Volta Jesus, volta Jesus Volta Volta Jesus Volta Jesus Volta Se o Senhor demorar A fé de muitos pode sucumbir Venha Senhor nos buscar para nos ajudar a entrar no porvir Pois este clima tão tenso que o teu povo vive hoje é mortal A tua volta agora é o essencial Volta Jesus Volta Jesus Volta Volta Jesus Volta Jesus Volta Volta Jesus Volta Jesus Volta Jesus Volta 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 Jesus Volta Jesus Volta Jesus